Hoje eu vou mostrar como desfazer o serviço nesse Saban 20 polegadas Liga B8. Primeiro eu vou encontrar o bronze que eu retirei dele. Com a ajuda dessa ferramenta que devolve o bronze para o prato, eu coloco o cavaco de bronze como se fosse uma agulha de costura. Agora está tudo pronto para desenrolar esse novelo e recompor a espessura do prato. O torno agora gira no sentido contrário e eu começo a devolver todo aquele bronze para o prato. O importante aqui é manter o fluxo constante, se não embola tudo. Utilizando essa ventosa especial, agora eu vou desmartelar o prato. Nessa hora eu tenho que me concentrar muito, porque para cada marca de martelamento que eu fiz, eu tenho que acertar exatamente em cima para desmartelar. Agora o prato ficou liso de novo, mandando embora toda aquela complexidade sonora. Finalizando com uma generosa camada de verniz para dar aquela abafadinha no sono. Ficou, ó, uma bosta. Ficou, ó, uma bosta. Ficou, ó, uma bosta. Ficou, ó, uma bosta.